Nosso rei do rio dourado, pintado e pia o sul É veia de pescador, pescando de norte a sul Da fisgada a soltura, quem manda é emoção Carretilha, mulinete ou na varinha de mão Vamos pescando e soltando, buscando a preservação É veia de pescador, vem com a gente meu irmão